1, 2, 3, vai filhão! Não janta de pouco não? Nada! Honra! E aí meus amigos quadrilheiros? Estamos aqui em Primavera, a capital da trilha, 10 quadriciclos e UTV e vai começar a bagaceira, meu amigo! Já estamos aqui entrando na trilha, já choveu aqui a madrugada toda e a partir de agora é pura emoção pra você que tá do outro lado da tela! É papapaz! É essa aí, ó! Abro o que tu vai comer agora! E aí, vai ou não vai? Voltou no L! Eu vou botar no L agora aqui, ó! Fui tentar passar pelo lado pra rebocar ele, mas acabei que... Vamos ver, vamos ver! É pau, papai! Duva no quadriciclo! Tem que passar, papai! Isso é CFMoto! Tem que passar, papai! É pau! Chama! É pau, velho! Tu é doido! Isso é lindo, papai! Vai, vai, vai! Tchau! Tchau! Boa noite! 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 Pegar o dronezinho aí Pra fazer uma filmagem top Bolsinha impermeável aí Não molha nada dentro, meu amigo Vamos de drone? Se liga aí Aí sim, papai Agora a LP de UTV Bora, LP Chama na grande, mostra pra quem tu veio Tu veio da Paraíba pra fazer burrito de Pernambuco Faz o teu nome Onde eu passei, tu não passou É verdade É verdade Vamos ver se acontece pela segunda vez Que coisa linda, velho Ele passa Ele passa Ele vai voltar de novo Vai, dale Cepou LP tá atolado ali Eu vou perguntar se ele quer que eu puxe ele Vamos lá Oh, LP LP Quer que eu lhe puxe Quer ou não quer? Se não, eu volto Quer não? Por que não? Vai ficar aí Vai ficar aí Pode ir Vamos simbora Vamos puxar o ônibus Vamos puxar o ônibus Bora 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 que o Sefoss vai puxar a Polaris Bora Coisa linda Aê, 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 aê Pera aí, pera aí LP, LP Depoimento De um paraibano Aqui nas trilhas de Pernambuco Na capital da trilha Por favor Depoimento É pau Agora eu vou dizer porque eu não passei Por causa do peso do meu Zequinha Aê, aê Antes da trilha a gente pesou Eu tava com 27 quilos 27 quilos Ele tá fazendo a diferença Meu carro tá fazendo Olha o tamanho de homem Na hora que eu tava pulando A diferença faltava É pau, papai É pau, papai Aqui chegamos na lama de Chaves, papai Foi aqui que eu travei a coluna Exatamente aqui Ei Volta Já sepou aí Já era Vigimaria Olha pra ir Eita, Leandrão Deu pra tu não, Leandrão Agora vem LP Tentar passar por aqui pelo meio Tá bem Tá tudo bem aí, LP? É Tá? Tá, né? Passa Olha pra ir Ai, papai É pau, velho Top Que coisa linda, velho Repressão É pressão Mais uma lama Que venceu todo mundo Aqui, ó Ninguém passa Tem lama aí? Sim, pô Vai ficar limpinho Igual a tua Venha Ahahahahahah Woohoo Dale Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Que coisa linda, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá, papai. Isso é lindo Tu é doido, velho Tá no 4x2 4x2 Isso é lindo Olha aí, pé Sai bonito, faz teu nome aí agora Chama na grande É assim que eu gosto, papai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí Peraí, peraí, peraí Bora Aí o pneu do carrinho aqui do TV desembeçou Agora O velho suspendeu aqui o carrinho Foi o Rodolfo que mandou, pariu Foi o Rodolfo que mandou Gritar Oi, não, tu melhor é só gritar com o cara, pô? Tu? Vamos ver, vamos ver A ideia aí, se tá certo Vamos ver Vamos ver Peraí Vamos ver Aqui, ó Aqui, ó Já Enquanto eu fui pegar a chave lá no centro de primavera A turma conseguiu colocar o pneu aqui E agora a gente tá enchendo Pra tacar pau de novo Depois de consertar o carro aí Vamos embora Vamos embora que ainda tem muita trilha Não chegou nem na metade ainda Vamos embora Pegando uma matinha top aqui agora Que maravilha, hein? Lugazinho fechado top Vou tentar passar Vamos lá Bora Vai não, pô Só vai aqui Só vai subir aqui É, né? Só vai subir aqui Vai que bora Vai que bora É melhor ela descer, é melhor ela descer, Bruno Só uma técnica Vindo pra cá, pô Só uma técnica, papai A pegue direto Vai, 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 salve, salve Aê Não, aí mesmo, aí mesmo Contrário agora, contrário Aê, contrário Aê Aê Piloto é piloto LP É no barro e é na técnica Tamo junto qualquer um É pau papai Deixa eu marcar aqui Vou marcar no GPS que isso aqui é uma lama Ok Show Aí sim Aqui é C-Force papai CFMoto Aí sim Enfim Um banho Oh coisa linda Ligar o 4x4 aqui E colocar o 4x4 aqui em cima Oh riqueza Oh riqueza Olha pra isso Olha pra isso Eita Eita E aí E aí E aí Já tá Já tá chegando a noite Vocês viram de tudo nessa trilha Até E aí E aí E aí E aí E aí Tamo junto Tamo junto e misturado O maior canal do Brasil O maior canal do Brasil É pau papai E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.